Vamos ver o que essa aventura de hoje nos proporciona. Se tiver alguém ali, eu já... Parece que tá quieto. Bem chegando sem cavalão, todo mundo vai ouvir, né? Vou beber um pouquinho d'água rapidinho. Sei que minha sede tá cheia, mas... Não tem nenhuma garrafa, uma panela ou um cantinho, então vamos nos prevenir, né? Eu tô em Washobica, não sei como é o nome em português. O traduzido, né? Também não vi a quantidade de players que tem no servidor. Vou dar uma corrida aqui. Esse aí chega uma dolina. Será que tem alguém aqui? Opa! Fumaça aqui, ó. Ali é uma smoke. Aqui. A fumaça tá na delegacia. Pode ter alguém armado lá dentro. Eu ouvi alguma coisa ali, hein? Ah, velho, tem um cara ali, ó. Porra, não vai descer a dragão. O que é que euốc? Oxe, ele morreu, velho. Cara, eu não sei se eu matei Porque deu uma lagada aqui Na hora Deixa eu equipar essa Vou encher essa mãozinha aqui Vou lá Cadê esse cara? Esse cara tá vivo Acho que ele ali velho Ele ali, que tá com ele? Fala meu parceiro Fala meu parceiro Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade Hoje tava armadão, mano Eu te acertei, velho? Porra Porra, meu irmão Foi mal, mano Você quer uma bandagem, velho? Tô cheio de bandagem Cara não, valeu Tá solo, mano? Tô não, velho Valeu Não quer papo, né, mano? Beleza, então Eu achei o cara nunca fez Ele tá com uma pistola, né, velho? Porra, mas tomar uma bala daquela E não morrer O cara deve ter tomado um susto muito grande ali, velho O cara ficou sem reação Só queria ir embora É que eu não tenho coragem de matar ele, velho Ah, vamos esperar passar um pouco a noite aqui E de dia eu volto E de dia eu volto Beleza Eu... Acabei trocando de servidor Falei pra um servidor gringo aqui E eu acabo de entrar na cidade E já escuto umas balas silenciosas, velho Não sei se é aquele bug Mas... Ou se tem alguém perto Quem mesmo de mim Bom Vamos dar uma olhada aqui Pra ver se não tem ninguém Nossa, que lag, velho Eu tô com uma garrafa d'água aqui Mas eu não quero beber ela Ela tá deixando o meu personagem doente, velho Então... Dar um jeito de me livrar dessa água aqui E pegar a água da beca Zumbi, ele foi o que eu matei A gente tem matado o zumbi Aquele ali é zumbi mesmo? É zumbi, cara Que susto Cara, eu não matei esse zumbi aqui não, velho Tem player por aqui Fica ligado Passos 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 D... Droga, velho Tenho que me acostumar muito ainda com esse estilo de tiro Hello, hello I'm scared Que merda, mano Ainda bem que o cara é ruim de mira, velho Eu achei que eu ia morrer, velho Ele tá metendo bala ali, tá metendo bala. Apera pra entrar lá dentro. Morre, zumbi, velho. Esse cara morreu, velho. Ah, ele tá preso ali, velho. Os zumbis não tão deixando ele sair. Não, não, não. 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 Ele tá metendo bala nos zumbis. Imagina o quão de munição que eles não tem. Isso aí eu pego. Vou tentar dar a volta e... Pegar ele de frente ali. Pra ter uma visão melhor. Vou pegar. Ele tá porrando um zumbi agora, hein? Ele, ele, ele... Ele correu. Eu acho que eu acertei ele, mano. Ele tá full loot, velho. Ele tá muito bem armado. Provavelmente ele tá se bandageando. Ele acabou com minhas roupas, velho. Ele tá todo mundo atrás, né? Ele tá pulo. Eu vou dar uma recuperada básica aqui, rapidinho. Eu vou dar uma recuperada básica aqui, rapidinho. Aí se não, tudo arruinado, velho. Eu vou dar uma recuperada básica aqui, rapidinho. Pô, tem gente aqui, tem gente aqui. Ei, não chute, não chute. Eu sou amizade, não chute, por favor. Esse vagabundo vai tentar me atirar, ué. WTF? Não me chute! Puts, tá sem munição. Ah mano, lag? Não, não, não. Puts, não morro. Puts, não morro. Puts, não morro. Caralho, como que esse cara me achou ali, velho? Acho que eu não vou sobreviver. Só mais um, só mais um. Nossa, velho, eu consegui ainda. Eu acabei de escutar um tiro dali, velho. Parecia estar muito longe, não. Eu ainda estou bem magoado. Estou procurando o cara desde cedo. O cara que estava com o WTF lá. Deve ter deslogado, não sei. Ainda mais que o servidor começou a anoitecer. Opa, um somzinho aqui. Bom, acho que é isso. O vídeo está bem grande. Eu vou entrar em outro servidor. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.